O Coutinho vem cá, o Edvaldo não tá vindo mais na estudantina, não? Tem duas semanas que ele não aparece. Por onde ele anda? Não tô sabendo, não. Tá atrás de uma mulher chamada uma tal de mulher vulcão. O que é isso? Uma mulher assim fora. Escuta só o que o Coutinho tá contando. Linda, eu não quero meu nome envolvido em boca de Matilde. Diz que Edvaldo tá atrás de uma mulher vulcão. O que? O fabuloso Alessandro Mágico! O que é isso? Eu tô doidinho nessa mulher vulcão, cara. Eu não vejo a hora dela aparecer. Ela botou minha cabeça em chão, mas... Você não ligou pra ela não, compadre? Eu cansei de ligar, cara. Mas o telefone que aquela garota me deu deve tá quebrado. Porque toca, toca, ninguém atende. Insiste, insiste. Senhoras e senhores! Respeitável público! E agora um número espetacular! Odete! A mulher vulcão! E agora vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar, que eu preciso me concentrar. Para! Eu tô indo pra embora, vamos. Bom, se eu só acabar esse nome, é que ela já vem. Eu tenho que esperar, não tem jeito, porque eu tenho que pegar essa grana com ela. E ontem eu me atrasei, já não vim, você sabe como ela é, Renia. Eu vou ganhar essa luta pra ver se esse é o Reven. Tá. O Miro falou que o Sheik é louco por luta. Botou o reino dele todinho pra lutar com o Davi. Vem cá, o Vitor Belfort já sabe que você vai desafiar ele. Não, o Miro acha melhor a gente arrumar primeiro uns patrocinadores. Ele tá fazendo um levantamento numas lojas aí. E tem a loja do Áribe também, do lado do Bar da Mãe. De repente ele vai poder ajudar. E também tá pensando em umas ideias, hein? Que ideias? É aquilo que eu te falei, um evento pra levantar um dinheiro forte. Luta de mulher. Vou dizer uma coisa pra você, eu tô treinando umas profissionais da pesada. Não, 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 nada de profissionais. Eu quero aquelas gatas no shape mesmo. Isso vai dar uma onda, Pitô. Você arruma o lugar e eu arranjo as gatas. Deixa comigo. Quem? É isso. Vai ter luta de mulher. Quando? Quando eu não sei, mas pelo que eu ganho... Vamos acabar com essa conversa aí, gente? A posão já esteve aqui, Ani? Não vem, não, senhora. Então pode suspender a encomenda dele de amanhã. Não vem pagar até meia-noite. Já sabe que a conta, ó... Mandei o recado que tinha que mandar. Não é brinquedo, não. Peguei! Vocês estão olhando os homens pela janela, né? Ô, pirralho! A janela não tá nem aberta. Ninguém tá olhando nada, não, viu? Ó, me dá o chocolate que o primo te deu, senão eu conto pro pai. E eu falo que você tá mentindo. Não, o tio Mohamed só acredita nele, Samira. É melhor você dar. Calma. Nery! Ai, que raiva, Sumaya! A pior coisa do mundo é teu irmão homem. Tudo aqui nessa casa é pra ele, Sumaya. É tudo! É tudo!